Hey pessoal, sejam bem-vindos a Pokémon Let's Go Pikachu! Mais um episódio dessa vez atrás de um Pokémon lendário, dessa vez bem aqui em Power Plant, que... Eu disse que eu virei aqui em algum momento, eu disse que eu quero conseguir o máximo de Pokémon possíveis antes de enfrentar a Elite dos 4 E aqui estamos nós, em Power Plant, assim que eu entrar vai aparecer que eu tô ali no mapa, mas enfim... Ahn... O jeito de chegar aqui não é por Lavender Town, na verdade é por Cerulean City É, você vai dar uma super caminhada, que eu vou mostrar pra vocês no guia, que eu vou postar amanhã de como capturar os apuros Mas... Uh, material de sódio, nada mal Mas... É, é basicamente por aquele rio que fica bem ali do lado, eu não sei porque que eu apontei com a minha mão Não é como se vocês estivessem vendo, mas... É Ahn... Tem nada por aqui? Não, vamos apenas entrar E... Ok, aqui estamos nós Tem vários Pokémons elétricos aqui, e esse é o sinal de que tem um Pokémon lendário aqui O Pikachu, ele sempre fica um pouco preocupado numa área que tem um Pokémon lendário Sabendo disso, então, só precisamos procurar por ele Uh, valeu por entrar no meu caminho, ainda não tem você Ahn... Eu já gravei, pessoal, eu já sei exatamente onde que ele fica Então... Eu sei, vai quebrar um pouco do mistério e tudo mais pra mim Mas... É um pouco mais eficaz eu gravar antes o guia do que fazer o Let's Play pra vocês Porque assim eu consigo não ter que reiniciar todo o meu jogo pra poder mostrar de novo eu pegando ele no guia Eu não sei se deu pra entender, mas... Enfim... É o jeito mais eficiente de fazer Eu sei onde ele está, mas eu não vou direto nele, porque eu quero dar uma boa explorada no lugar antes E... Meu Deus do céu, eu cheguei a ser muito longe Eu estou com poucas Great Balls, que é mal Eu uso elas geralmente pra pegar um Pokémon mais... Mais fraquinho, sabe? Nesse circulozinho Ah, meu Deus do céu! Acabaram meus Great Balls, droga Eu vou tentar pela... Minha Nossa Senhora, vocês não estão vendo Mais uma... Tá legal Última tentativa Eu consigo... Minha Nossa! Tá legal, mais uma vez Ahn... Ah, foi! Não foi excellent nem nada, mas... Talvez eu consiga... Eu estou tendo dificuldade pra conseguir... Ah, fala sério Tá legal Você... Você está pedindo pra eu usar uma Ultra Ball em você Eu vou usar uma Master Ball em você, Magrimat Great, nada mal Great com uma Ultra Ball Eu quero ver você não entrar agora nessa Pokébola Seu... Raio de Pokémon Literalmente, raio, entendeu? Eu faço piadas Ok Só mais uma vez pra completar o Pokédex Eu acho que eu estou com... 98 Pokémons? Eu não sei Eu sei que eu estou com bastante Pokémon E falta pouco pra chegarmos aos 150 A maioria é por troca Mais uma vez Eu acho que o jeito que eu vou ter que fazer essas trocas vai ser por meios ilícitos Porque eu não tenho ninguém pra trocar comigo Eu... Se eu não me engano eu preciso estar perto da pessoa pra trocar Eu não tenho certeza, mas... Enfim Eu já estou trabalhando nisso Mas... Eu também posso, na verdade, colocar um mod Existe um mod pra Pokémon Let's Go Que faz os Pokémons que se evoluem por troca Evoluírem pra um... Num determinado nível Então nível... Se eu não me engano é nível 35 e nível... 48 É um desses dois Tem dois tipos de mod Eu posso definir pra qualquer nível que eu quiser E... Eu posso fazer Para que os Pokémons de troca sejam evoluídos Para o Pokémon realmente que evolui na troca Pra tal nível E isso torna as coisas um pouquinho mais... Justas, talvez Do que eu apenas exportar eles Do Pokémon Go Ou por outro programa É... Enfim Uh... Tem uma Pokébola aqui Max Revive Ok E... O meu Raichu encontrou alguma coisa O que você achou aí, amigão? Raichu tá tão animado Porque tá vendo a eletricidade Awww Nossa, que bom que eu trouxe você aqui então Né? Atrás de mim Realmente faz sentido Cara, esse jogo é muito bem feito Oh, meu Deus A minha namorada tá aí Qual vai ser o seu nome dessa vez Vamos ver Eu nem sei o que ela vai me dar Mas eu quero lutar contra ela mesmo assim Porque essa provavelmente vai ser a única batalha Mabel Eu gosto mais de Mabel do que de Leona Eu devo admitir Eu... Essa provavelmente vai ser a única batalha Tirando a batalha contra os Apidus Então... Eu já tô aqui com o Articuno Porque eu acho que... Eu vou trocar ele Mas eu acho que o Articuno se dá bem contra os Apidus Eu não tenho certeza Eu não vou arriscar Eu vou colocar o Pikachu Eu não quero arriscar muito E... Acabar me ferrando Porque o Articuno tá muito, muito fraco Então... Vamos só manter o seguro Que é o Pikachu O Pikachu, ele... Dá uma surra nesses Pokémons lendários De olhos fechados Porque eu acho que todos eles são nível 50 Então não faz diferença Com o Zip Zap Então... Pode ser qualquer Pokémon lendário Que... Dois devem ser mais do que o suficiente Pra acabar com eles Droga Quase que eu derrota ele com o Ornith Ela tem 3 Pokémons Isso vai demorar um pouquinho Oh, cheio Aguenta o fim do Pikachu Ok, tá tudo bem Eu tenho visto muita gente falando que a série já tava chegando a um fim Muita gente é um modo de dizer, né? Porque eu sei que pouca gente comenta nos vídeos de Pokémon Let's Go Mas... Tinha pessoas comentando Sobre a série estar chegando a um fim Não se preocupem Tem muita coisa Que eu vou sugar desse jogo Antes de... Antes de... Acabar com ela de fato Eu pretendo fazer mais guias Não só para os lendários Mas... Eu também pretendo fazer Coisas extras Que eu vou... Eu não quero revelar agora Mas envolve muito mais do que apenas zerar o jogo e completar a Pokédex Espero que vocês Continuem comigo até lá Vocês que estão assistindo ainda Pokémon Let's Go Muito obrigado por estarem apoiando A série Eu tô recebendo cada comentário tão legal Vocês elogiando a série Me dando forças pra continuar com ela Porque ela não tá fazendo um grande sucesso Até agora com o fim de derronpa Então... Não fez... Não foi de agrado a muita gente Mas... Eu ainda sou muito grato a vocês Que gostam de mim pelo meu comentário E não pelos jogos que eu trago Sério Muito, muito obrigado mesmo, pessoal Enfim Derrotamos Ah, cara, você é tão unida Derrotamos a Mabel E o que que ela vai nos dar? Cinco Rare Candies Meu... Eu tô rico, cara Eu não vou parar de batalhar contra eles Antes eu ignorava esses treinadores demais Agora que eu sei que eles dão Rare Candies Eu vou tipo... Minha nossa, eu vou farmar Rare Candies Tem uma... Tem uma Pokébola A Pokébola tá de cabeça pra baixo ali? What the fuck? O que que é esse daqui primeiro? Como é que você acha? Eu não quero... Qual é aquela Pokébola ali? Eu tô super curioso agora Por que que ela tá num lugar como esse? Tipo um labirinto Ah... Wait What? Boom Wow What the fuck? Oh É um Electro... Electrode? Eu não sei pronunciar Eu não sei o nome dele Que legal, cara É uma batalha É uma batalha com o Pokémon Que não é Wild Mas ainda assim é um Pokémon Já tá contando Que legal Eu achei que eu saí contra os Apids aqui de batalha Então eu me enganei, pessoal Parece que vamos lutar Contra outro Pokémon aqui também Electrode 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 Eu não sei qual o nome Vocês escolheram a pronúncia pra vocês Mas... Pikachu Só o Zip Zap deve dar conta Eu sei que é um golpe elétrico Mas... É sério Zip Zap dá crítico E dá seis danos Ah, droga Não foi crítico Mas tudo bem Deu muito, muito dano Se não fosse um Pokémon elétrico Seria dano na certa Seria crítico na certa Mas... Infelizmente ele era Enfim Mas o Zip Zap deve dar um jeito nele Eu tô gastando todos os meus Zip Zaps Eu tenho PP Up Então... Não tenho o menor problema Eu posso usar quantas vezes eu quiser Que eu vou ficar de boa com isso E agora... Nós vamos capturar ele Que legal, cara Eu realmente não esperava por isso No guia que eu fiz Eu... Eu ignorei Eu nem percebi que tinha um Pokéball De cabeça pra baixo aqui Eu... Eu acho que é melhor eu refazer esse guia E explicar isso pra vocês, talvez Ok, consegui um Excellent Nada mal Será que eu vou conseguir uma boa experiência dele? Eu não faço a menor... What? Ele não entrou com um Excellent Numa Ultra Ball? Ah, não, cara Você... Você me força a usar uma Raspberry Eu tinha usado uma Pineapple da última vez Eu acho que eu usei uma Pineapple da última vez Vou ter que usar uma Raspberry E o Double... O Double Throw Só por garantia de que... Ai, meu Deus do céu Eu tava esperando ele atacar, mas... Ok, ele atacou Agora... Great Ok Não foi o Excellent que eu consegui da última vez, mas... Vamos, vamos, vamos Diz que vai Se tem uma Raspberry E... Foi, ok Tá, não espero mais receber tanta experiência assim Até porque ele... É... É... Eu consegui 1.300 Foi mais do que eu esperava, pra falar a verdade Na real... Eu esperava que eu recebi bem menos Porque eu errei... Eu não consegui pegar ele na primeira tacada E eu consegui um Great agora Mas tudo bem Não tem problema Tchau, Mary Você tá muito fofa nessa roupa aí De explorador e tudo mais Mas tchau, tchau Ah... Só por precaução Deixa eu trocar logo o Articuno Porque eu sei que ele não vai se dar muito bem Contra os Apidus E... Calma lá Deixa eu curar o meu Pikachu também Que eu não sei O que é que pode me esperar nessa batalha Ah... Medicine Eu sempre me confundo aqui nesse menu E eu vou usar minha última Super Potion Não tem problema Eu compro mais depois Antes de enfrentar a Elite dos Quatro Com certeza eu vou comprar bastante Potion E eu preciso de PP Up também Eu não sei se eu vou conseguir Não, eu não posso mais usar PP Up Droga Eu preciso de TMs diferentes Eu... Eu tenho uma estratégia Tá? Contra a Elite dos Quatro Eu só preciso De mais TMs úteis E vocês vão entender ela Eventualmente Talvez alguém já imagina Eu não sei se isso É algo que acontecia nos outros jogos No Yellow, por exemplo Talvez acontecesse E eu não sei Uh, outro Arcade Meu Deus do céu Eu tô ficando milionário aqui Eu já tô com... Vinte e cinco K Não, pera Cinco K cada um Então cinco vezes cinco Vinte e cinco É, vinte e cinco K Mais cinco K Trinta K Só aqui nesse lugar Que legal Eu tô ficando rico Eu tô realmente Acumulando bastante dinheiro Nesse jogo Derrotando treinadores E tudo mais Uh, outro Magnemite Eu quero a evolução de você Cara Eu não sei o nome Do Magnemite Da evolução dele Mas eu quero a evolução dele Outra Pokémon invertida Não, muito obrigado Eu não quero Eu não quero ter que lutar Contra você de novo Cara Seria interessante Se aqui no Pokémon Let's Go Tivesse o mesmo sistema De Candies Do Pokémon Go Que você pudesse evoluir Por Candies Além de nível Claro Se não seria impossível Mas se eu pudesse evoluir Os Pokémons por Candies Também Aí seria um farm Muito legal Pra esses Electro Electro Eu não sei se eu tô De novo Enfim Mas como não é Eu acho que Eu tenho que tirar um dia Pra apenas Oh Ok Obrigado cara Não tenho você ainda Valeu pra aparecer na minha frente Os Pokémons aqui desse lugar Estão sendo super gentis Comigo E aparecer na minha frente Mas como eu ia dizendo Eu preciso tirar um dia Pra uma Uma stream Na verdade Eu vou fazer uma stream Nossa Genial Isso vai ser muito divertido Poder conversar com vocês E tudo mais Pra eu ficar transferindo Os Pokémons Do Pokémon Go Para o Pokémon Let's Go Que são de troca Sabe E por falar em stream Eu recomendo Mais uma vez Vão no link na descrição Na minha Twitch Lá eu tenho feito Muitas streams Conversando muito Hoje mesmo Eu fiz uma stream De quatro horas Desenhando umas páginas Do meu mangá E jogando com vocês Foi super divertido Então eu espero que vocês Possam dar uma chance A ser Twitch Eu sei que muita gente Que não gosta de usar Quando eu faço stream No Youtube Dá muito mais view No Youtube Do que na Twitch Mas vale a pena Pessoal As streams na Twitch São muito mais interativas Oh Era você que eu queria Como eu ia dizendo Stream na Twitch É super Tem muito mais interação Porque Eu tenho muitos Aplicativos Na minha Twitch Na minha stream Então vocês podem fazer Todo tipo de coisa lá Eu quero só ter certeza Que eu vou conseguir Pegar esse cara Com um acerto só Isso vai ser muito difícil Mas eu quero conseguir Um excellent E um troll apenas Pra eu conseguir O máximo de experiência Porque ele já tem Um bônus de tamanho Ahn Excellent Maravilha Foi um excellent Foi um double troll Foi com raspberry Eu preciso pegar você Você tem um bônus de tamanho Beleza Eu vou conseguir O máximo de experiência Que eu poderia conseguir Nesse cara Nesse magneton Quanto que eu vou conseguir? 3.700 Holy shit Ok É Eu consegui todos os bônus Possíveis de experiência Se eu não me engano Ah não Eu só não consegui Pelo chain Só faltou o bônus Do chain Mas Não dava pra contar com isso Enfim Ahn Como eu ia dizendo Ah sei Eu tenho muitos aplicativos Na minha Twitch Então Cara Vale muito a pena É super divertido Tem batalha de inscritos Na minha Twitch Tem song request Tem 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 tudo Que vocês imaginarem É muito legal Prometo Eu não quero Que bola de novo Bom Sem mais delongas Senhoras e senhores Aqui está o Zapdos Ele Está bem furioso Aqui nesse lugar Tem Tem uma coisa aqui De Ah minha namorada ali Eu já volto Mabel Eu prometo Aqui está o Zapdos Senhoras e senhores Vamos enfrentá-lo E vamos para a cutscene E aí está ele Zapdos O segundo Pássaro lendário Que vamos conseguir Nessa série Depois dele Só vai faltar O Moltres Mas Sinceramente Eu já estou super satisfeito Com O meu Articuno Eu acho que Ele é o meu Lendário favorito Entre os três pássaros Tirando Mas não é dessa geração Então não conta Bom Como eu ia dizer Zip zap Pikachu está dando Um bom dano aqui Mesmo sendo um golpe elétrico Nesses Zapdos Acho que é porque Ele é um pássaro também Eu não sei se isso conta Mas É Estou dando um dano absurdo Nele Isso está sendo super satisfatório Porque ele é um Pokémon Lendário contra o Pikachu Mas o meu Pikachu Novamente Ele tem Status absurdos De incríveis Então É entendível Que ele dê Todo esse dano Derrotando ele Dentro dos cinco minutos Vamos conseguir Capturá-lo Ou melhor Teremos a chance De capturá-lo E rezar Para que ele não fuja Eu tenho uma Master Ball aqui Mas eu não preciso usar ela Eu não quero Gastar nesse cara Porque tem Pokémon Muito mais difíceis Eu devo dizer Para se capturar Nesse jogo Que não é Um pássaro lendário Acreditem em mim Bom Vamos lá Eu vou Esperar ele atacar E agora Quando o ciclo estiver fechando Oh droga Esse lançamento Foi horrível Droga Eu já não vou conseguir O máximo de Bônus que eu conseguiria Em uns hábitos Tamanho normal Ele atacou Beleza Só tem que esperar O ciclo fechar E agora Droga Não foi um Excellence Eu estava esperando Para que você use um Excellence Mas ele estava muito longe Legal Vamos lá Pokébola Droga Eu tenho pouca Raspberry Eu tenho uma Silver Mas eu não quero usar Silver Aqui com ele Não que eu não possa usar Mas eu não estou muito confiante Nos meus trolls hoje Eu estou muito ruim Em tacar Pokébola Vamos lá Meu amigão Oh shit Ok 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 Vamos 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 Agora Ok Consegui o Nice Maravilho Maravilho Eu disse Maravilha Maravilha Vamos lá Eu sei que você quer Yes Conseguimos os ápros Maravilha Eu estou falando muito maravilha É um péssimo costume 1900 experiência 1900 experiência Numas péssimas jogadas Como aquelas Não foi nada mal Eu devo dizer Eu acho que ele daria Muito mal experiência Se ele tivesse um bolo de tamanho E Amnésia É um ótimo jogo Eu devo dizer Mas eu não quero Na real eu não sei O que isso faz Usado Entrance Mind Forget Concern Ah É uma porcaria Essa habilidade Vamos esquecer ela Eu não estou nem aí Para habilidades Eu jogo Sério Muita gente vai me criticar Se essa foi uma habilidade Boa ou não Eu não sei Eu não estou nem aí Muita gente fala Para eu prestar mais atenção Nas habilidades Mas Não se preocupe Eu não estou pensando Em jogar online Esse jogo Nem nada Eu não preciso ficar Super overpower Eu já tenho Um pukashu Ele é super overpower Mas o pukashu está super animado Com o que ele está vendo A sua pokebola Legal Bom pukashu Muito obrigado Pela sua ajuda Cara Você foi essencial Para conseguirmos Esses ápidos E Essencial até hoje Nessa série Você é realmente incrível Cara Eu não poderia querer Um pokémon melhor Do que você Não Ui Isso foi um Que legal Ele explodiu corações Eu duvido Que o Eevee faça isso Bom Muito obrigado Por assistirem mais um episódio Pessoal Eu vejo vocês no próximo Amanhã Eu vou postar o guia De como capturar os ápidos Como de costume E é isso Até mais Tchau 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 Tchau